Oração da Prosperidade Financeira Ó Deus, Criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. E que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo que eu tocar venha prosperar e até o que era para dar errado passe a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que, a partir deste instante, o dinheiro virá em todas as direções e em abalanches de abundâncias. A partir de agora, o meu destino está cilado, porque sou filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo e vou me tornar muito rico. Então, me torne o novo ganhador de todos os prêmios do universo que tenham o merecimento pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida. É o que eu te peço e determino o que irá acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.